Coisa feia, cheia de pano Esse é o cavalo do Eder Ele é o cavalo do Eder Coisa feia ali, cheia de pano Estamos aqui em Paris Tentando entrar na Torre Eiffel Não, não, vamos na Estada da Liberdade Aí, na Estada da Liberdade Ainda vai comprar o Chiquete Chiquete? Chiquete Não filma não Renato, é tudo cheio de pano sujo De coisa Uma pano sujo então Já vi que o povo cresceu os olhos nesta aqui